Muitos de vocês talvez não saibam, mas nenhuma smoke da Inferno do CSGO funciona na Inferno do CS2. Isso porque o mapa mudou completamente. Todos os pixels que levamos anos para decorar no CSGO não funcionam mais no CS2. Mas podem ficar tranquilos. Já descobri, testei e hoje trago os pixels mais fáceis para as melhores smokes da Inferno do CS2. Já vou dar um spoiler aqui de uma smoke que, mano, não era nem possível no CSGO. Tem um lignisco impressionante. Você só joga smoke com o Jump Troll, óbvio. E ela vai tampar não só o CT, como também um possível cara ali no pezinho. Isso no CSGO nunca foi possível, cara. E aí era muito comum você smocar CT, entrar no bombsite de costa para o CT e acabar morrendo para alguém no pezinho. Era algo que, pô, me irritava bastante, né? Mas agora no CS2 com essa smoke não vai mais acontecer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Rapaziada, estou aqui no CS2. Eu sei que alguns de vocês irão pensar, pô, o Dog tá de gut, mano. O cara só usava Butterfly, M9, caramba. O que ele tá fazendo? Uma das facas mais simples do jogo. Não só tô com a gut aqui de CT, como de TR, rapaziada. Eu tô também com outra faca bem baratinha. Quer dizer, nem tanto, né? Mas uma faca que nunca fui muito fã. Mas eu confesso que aqui no novo CS tá insana, que é essa Bowie Doppler. Além dela, eu também tô com essa medusa aqui. Pô, adesivo dourado do Fallen, adesivo dourado da Fúria, adesivo holográfico da Fúria. Tá demais isso daqui. Essa Alpe, essa Bowie, aquela gut, mais outras oito facas Doppler. Eu irei sortear esse mês. Pra quem vai utilizar o cupom DOG lá no que drop. Então usa o cupom, sorteio vai acontecer nos próximos dias. O sorteio tá acabando, o próximo vai ser muito insano. Mas já se garante nesse, mano. Porque, pô, são 11 skins. Uma medusa, mais 10 facas Doppler. 11 diferentes pessoas serão premiadas, ou seja, a sua chance de ganhar é 11 vezes maior. E, né, fora aqui, se você quer abrir caixa, tem que ser no que drop. É o melhor e mais confiar no site do mundo. Não sou eu que tô falando, isso daqui é provado. Agora, parando de enrolação, rapaziada. Bora aí pras smokes, mano. Qual que é a fita? Começando aqui pela região da banana, no CSGO. No lugar desses barris, tínhamos lá algumas madeiras. E, no CSGO, travando nessa madeira, conseguimos esmocar tanto o CT quanto o caixão. Travado no mesmo lugar, só mudando o pixel. Agora, no CSGO, o melhor lugar pra você travar e fazer as smokes, na minha opinião, é nessa região aqui, onde tem esses dois vasos. Você trava. E aí, pra começar, mirando ali no encontro desses dois prédios, exatamente nesse pixel, você consegue esmocar o CT. E depois, mirando nessa lâmpada, ó, depois desse ferro, a primeira lâmpada à esquerda, você consegue esmocar também o caixão. Mano, é bem prático. Você pede pra algum amigo te dropar uma smoke e aí você já faz as duas. Você faz uma aqui, depois outra aqui. E aí, Zeque no Bom Bibê, mano, tá prontinha pra ser feita, ó. CT esmocado, o caixão bem esmocado. Essa smoke fica um pouco mais pra frente. O cara até consegue avançar aqui com esse canto, mas se ele avançar, ele não tem visão nenhuma. O bom dessa smoke é que ela vai tampar também a visão do CT que ficar, né, em cima dessa caixa aqui. Vocês nem viram que eu tava, porque ela realmente tava esmocada. Mas é essa caixa aqui, ó. Ela normalmente fica aqui cravado. Com essa smoke que eu criei, não vai acontecer. Ela cai... E ele não vê nada. Essa é uma Zeque boa, muito fácil de decorar, muito fácil de fazer. Você trava aqui... Mano, eu não gosto de você, tá ligado? Ter que decorar smoke pegando um pixel no chão, depois alinhando com um pixel na parede, é muito mais fácil quando você já consegue travar num lugar. Mesmo assim, tem como melhorar. E, mano, o que eu vou mostrar aqui é bizarro, tá? Ao invés de travar aqui na região do vaso, dominando a banana, você pode travar nesse muro. E daqui, o cara que tiver no CT, ele não vai conseguir te pegar. Você vai tá aqui nessa região. É interessante, enquanto você tá fazendo a smoke, ter ali, né, um ou dois TRs, tirando, né, dando um cover, um anti-flash, outro, enfim, sem tá anti-flash mesmo, pra evitar que algum CT avance e te pegue com a smoke na mão. Mas, enfim, o que você consegue fazer aqui é mágico. Você vai travar no muro. Aqui, pra pegar o pixel, você precisa de um pouco mais de atenção, porque você vai pegar o comecinho da perna do R, aqui embaixo da barriguinha. Esse é o pixel, pula com o jumpthrow, né, lembrando que o boneco tem que dar uma gemidinha pra mostrar que dá certo. E olha onde essa smoke vai cair, rapaziada. Ela não vai cair aqui no chão do CT. Ela vai cair ali, né, naquela espécie de murinho onde tem uma telha. E, mano, além de tampar o CT, você também vai tampar a visão de quem possivelmente pode estar aqui em cima. O que é muito comum. Daqui mesmo, você vai pedir pra algum amigo já deixar uma smoke no seu pé, porque quando você fizer aquela, você já vai fazer a outra. Que é muito prática também. Você vai mirar, ó, exatamente ali. Onde vaza um pouquinho aqui da base do cone. Só aqui no ferro. Aqui você não pula, você só joga a smoke e ela vai cair aqui, velho. Mano, que smoke perfeita, rapaziada. Melhor que a outra, inclusive, porque ela não fica tão pra frente e não dá tanta brecha do cara avançar, né? O ideal é que na hora da entrada alguém meta uma molotov ali, né, pra evitar algum CT marotado. Mas é uma smoke muito boa. E daqui também, você mesmo fará a melhor flash possível pros seus amigos entrarem. E eu chamo essa flash de flash do I. Por quê? Você vai mirar no pontinho ali do I. Virou com a flash, jump e throw. Ela vai tabelar naquela madeira e vai estourar nessa altura, mano. É muito forte. Ela tabela aqui, explode aqui. Com essa flash tá todo mundo ferrado. E nessa mesma região, rapaziada, vocês conseguem fazer outras coisas interessantes. Por exemplo, travando aqui, né, entre o barril e a madeira e mirando nessa primeira telha. Só joga molotov, mano. Só joga molotov que isso irá acontecer. Olha que molotov boa, cara. Molotov interessante. Aqui mesmo, eu consegui bolar uma na tripla, mas de verdade, não ficou perfeita. Eu juro, passei horas tentando. Até agora, encontrei a ideal. Só ao invés de mirar nessa primeira telha, você mirar aqui, nesse ferrinho, você consegue uma molotov boa, mano. Boa, mas perigosa. Porque ela não queima 100% a região da tripla. Então, o cara consegue ficar escondido aqui. E aí, pra você e pros seus amigos, pode passar uma falsa sensação que aqui não tem ninguém. Mas na verdade, tem. Aqui mesmo da banana, você consegue uma outra molotov que é muito importante, muito interessante, porém, você precisa de um pouco mais de cuidado na hora de fazer. Isso porque você vai travar aqui no cimento. E aí, você fica exposto pro CT. O ideal é você vir colocar essa molotov em prática quando o CT tiver esmocado o corredor. O que é muito comum. Aí, nesse tempo, você consegue subir aqui no cimento. E o pixel é embaixo da primeira perna do H. Então, aqui, ó. Exatamente aqui, o H. Entre o H e o A. Molotov, jump throw, escuro, molotovado e muito bem molotovado. Pega esse vídeo, manda pra aqueles seus amigos que jogam sets com você. E, pô, se cada um aprender uma smokezinha, uma flashzinha, uma molotovzinha, vocês não vão perder uma entrada aqui no bomb site. Não tem como. Mas uma smoke, essa pouca as pessoas fazem, na minha opinião, é muito importante. É muito útil. Pode, inclusive, te dar uma outra possibilidade de setup. Eu vou mostrar. Colou no muro, virou ali, jogou a smokezinha. Ela vai cair na entrada do bomb site. E, cara, é uma smoke importante. Primeiro, se o CT tiver smokado, né, devidamente smokado, como eu ensinei, cara, você pode entrar tranquilo aqui, comendo pelas beiradas. Ó, te dá muito mais segurança na hora de abrir. Ah, tá demais. É uma smoke, pô, rapaziada. De verdade, eu me sinto mais confortável em abrir o bomb com esse smokezinho aqui. Você consegue abrir pixel a pixel de cada vez com um pouco mais de segurança, entendeu? Tem que tomar cuidado com essa posição. Que aqui o cara pode marotar essa posição aqui. Mas, ele vai estar com o olho esquerdo pra saída da smoke. Já você com o olho direito. Então, teoricamente, você ouve primeiro. Em geral, aí, tá ligado que no CS2 não tem mais skybox. Então, é possível, por exemplo, travar nesse barril e daqui, smocar lá na B, o CT. Depois que travar no barril, você vai pegar essa antena um pouquinho mais pra direita, andar e jogar. Pronto. Olha onde vai cair, mano. É boa. É. É muito boa. Não. O cara pode ficar na frente da smoke e ainda assim ficar escondido. Óbvio, ele fica aberto. Mas, ninguém vai esperar por ele. Bora aqui, pô. Colocar a smoke ali em cima é mais interessante. Bem, bomb site B concluído. Vamos agora para o bomb site A, mano. E aqui, eu já vou começar com uma smoke bem prática e útil. Você vai travar na mesma posição, porém, ao invés de mirar aqui no canto da janela, você vai subir a mira e pegar essa parte branca aqui. Eu não sei exatamente o que é isso. Parece uma luz. Parece uma luz, mas enfim. Pegar aqui o meio da parte branca, subir um pouco e aí, só dar um jump throw. O boneco vai dar até uma bugadinha, mas, mano, onde essa smoke cai, cara? É sensacional. Na minha opinião, vale muito mais a pena do que a outra, né? Porém, ela tem um pequeno probleminha que você tem que se atentar. Para passar a xuxa, ela é perfeita. Ela tampa tudo. O cara pode estar onde quiser, ele não vai ver nada, exceto se ele for muito ousado. Quando você fizer essa smoke, na hora de entrar, é importante que alguém, óbvio, né? Não o primeiro que passar, enfim, fique de olho aqui. Por quê? Você pode dar uma avançada, uma avançada relativamente perigosa, tá ligado? E conforme a smoke vai dissipando, ele vai tendo uma visão privilegiada. Acaba sendo quase que uma on-way aí para ele. Aproveitando que você está nessa região do MF, olha uma outra smoke muito boa. Você vai travar aqui, nessa poção, né? Tem essa porta de aço, você vai, enfim, travar aqui, virar nesse ponto branco e dar um jump throw. Na hora de entrar, esse smoke vai ser muito útil, principalmente se for uma entrada ali pelo xuxa ou pelo tapete. Ampar toda a visão, mano. O retake chega aqui, já fica desesperado. Tem que tomar cuidado que ele pode dar uma avançadinha na smoke e travar aqui dentro, ó. E aí, quando a smoke acabar, você não vai nem se ligar nisso. Para smocar o xuxa, você tem uma maneira bem prática, que é, enfim, dominar o MF. E aí, você só vai mirar aqui no meio da base dessa lâmpada. Viro aqui e joga, só que tem que correr. Você vem correndo, joga e, mano, smokezinha perfeita, cara. É perfeita. O cara do campa acaba sendo um perigo, né? Mas... Alguém do seu time já vai ter subido aqui no tapete, já vai ter limpado essa posição, né? Pelo menos eu espero. Agora, se você quer uma um pouco mais formal, você pode travar aqui, bem próximo à base TR. É uma posição boa, porque você não fica aberto para o meio. Então, você meio que não corre riscos. Enfim, travou aqui. Essa parada aqui é um suporte, né? Para vaso de flor. Mira no meio dele e dá um jumpthrow. Só isso. Tirou no meio, jumpthrow. O cara do xuxa, mano, vai ver esse smoke caindo. Ele vai tentar vir aqui para o canto, ó. Mas ela vai fechar. Se ele entrar no campo, ele não consegue pegar vocês passando também. Então, essa aqui é formal. É um pouco melhor. Um pouco não. É bem melhor do que aquela outra que você só corre e joga. Agora, com o meio dominado, muita bang, talvez até uma smoke aqui. O CT, né? Uma molotov sua. Enfim, com o meio dominado e com tudo muito seguro. Travou no rato? Olha que pixel interessantíssimo, rapaziada. Você vai mirar literalmente, ó. Está vendo que aqui no teto tem alguns detalhezinhos, né? Que acabam sendo alguns pontinhos. Você vai mirar no terceiro. Então, ó. Um, dois, três. Exatamente esse. Jumpthrow. O cara que vai estar aqui na areia, mano. Vai ficar completamente sem visão. Ele pode até subir aqui, ó. Que não vai ver nada. E aí, vocês podem até falar, pô, dog, mas ele pode ficar aqui e pegar vocês entrando o bomb. Realmente. Mas a ideia desse smoke é vocês poderem entrar, Xuxa, e checar aqui, ó. Bombe. Aqui, tá ligado? Essa região. Aquela ali. Dá um check até aqui em cima. Sem se preocuparem com essa região da areia. Que, pô, dá medo. Fora aqui, há outras possibilidades, né? Vocês podem, pô, simplesmente... Enfiar o dedo no... Bangar. Uma tabelada. E abrir pro bombe aqui. Costa pra ele. Se ele não ficar cego, ele vai ter que virar. E se ele virar, vocês conseguem entrar de boa. Tem essa outra smoke aqui que vocês vão travar nessa parte do rato e mirar aqui. Aí você dá o jumpthrow e aí essa smoke vai cair nessa posição aqui. A areia vai ficar aberta. Mas aqui, no caso, é o contrário. Vocês vão poder abrir no Xuxa se preocupando apenas com a areia. Nossa, uma galinha surgiu, velho. Na minha frente. Primeira vez que isso acontece. Você é louco. Aí, molotov aqui, se preocupa com o bombe, mano. Várias possibilidades, papai. Mas, ó, se você é muito medroso e não quer ficar de lado pro CT, pode pegar essa posição aqui, ó. Tem duas portas de metal. Você vai ver que como se estivesse travando. Não tem como travar, mas você vai fingir que travou aqui. Se você segurar o W, você vai passar. Mas, enfim, não tem um pixel muito exato. Só encosta aqui e mira nesse enforca-gato. São três enforca-gato. Você vai mirar no primeiro. Enforca-gato é isso que prende os fios. Chegou o pixel. E o pixel. Aquele é smoke. E olha onde vai cair, rapaz. Dentro da biblioteca. Agora é uma adega, né? Mas que smoke insana, mano. De verdade. Isso daqui é bizarro, assim. É uma smoke boa também pra nipar. Só que pra nipar, o ideal é que esse smoke seja um pouco mais pra frente. Não só pra evitar que o cara da biblioteca te veja, como também pro próprio cara dar. Se possa, enfim, sair do bomb e vir pra cá. Pra resolver esse problema, você vai cravar nessa poção, lembrando, com o meio dominado ou ao menos batido. Vai mirar ali, ó, no encontro do prédio branco com a telha do prédio amarelo. Vai smocar com o Diabitroll. Olha que legal. Essa smoke, ela vai servir tanto pra segurar aqui, né? O cara saindo do bomb site A quanto o cara da biblioteca. Mas aí você pegaria. Pra nipar, isso aqui é bom, ó. Que delícia. Agora de tudo, o que eu mais gosto e que eu considero mais importante do bomb site A é que você vai alinhar, ó, no final dessa parede. Depois vai mirar ali dentro do ar. Do ar de Virginia. Pegou o pixel, jump throw. Pra quem tem medo de entrar, porque se preocupa com muita coisa, olha que smoke maravilhosa, mano. Sem caô. Você só vai se preocupar com aquilo e com o bombe. E dá pra fazer um de cada vez, tá ligado? Aqui é uma smoke sensacional. De verdade, é sensacional. Tomar cuidado, óbvio, que o CT pode jogar uma HE, né, e te ferrar. Mas é boa. Aqui no tapete ainda dá pra tabelar algumas flashes nessa chaminé. Eu vou dar uma call. Não faz de qualquer jeito, tá ligado? Tem gente que só chega aqui e joga. E aí, mano, ela explode no teto. Olha onde essa explodiu. Não ia cegar ninguém. O jeito melhorzinho é você travar aqui nessa madeira e mirar bem na pontinha da chaminé, ó. Bem ali, ó. Aqui. Joga aqui. E aí ela pega muito melhor, mano. Ela explode aqui, ó. Aí sim é bom. Faz cachorro e as smokes para o CT. Cadê? Com um milhão de likes nesse vídeo, eu trago a parte 2 mostrando smokes para o Cogedra. Rapaziada, já tem algumas. Eu vou mostrar aqui. Tem só um ligue. Nessa execzinha do Hopes. O mais insano disso é que essa smoke não tem um pixel. Para fazê-la, você precisa nascer em um respawn específico. Nascendo esse respawn, mano, você não precisa ir para lugar nenhum. Você já faz a smoke indo em direção ao meio de onde você vai jogar uma molotov e aí já chega. De verdade, isso daqui está muito forte. Isso daqui acaba com o jogo dos TRs a não ser que eles pensem em jogar no MF. Se for banana ao meio, acabou. Isso só é possível porque agora no CS2 não tem mais Skybox. Porém, por não ter mais Skybox, não dá mais para tabelar uma molotov na hora de dar retake aqui no Bombsite A. No céu. Porque se você tenta lá, mano, vai para o infinito e além. Por isso, que a Valve colocou essa varandinha de madeira e aí, utilizando dela, você consegue encostar nessa parede e fazer mais ou menos isso daqui. Mas smoke é interessante, cara. Aqui queima e aqui também, velho. Muito boa. Aqui mesmo, uma smoke para dar retake e essa é muito importante. Você vai travar aqui, vai mirar na ponta daquele pinheiro. Joga a smoke. Ela vai tabelar de maneira que, pô, vai te proteger do cara da areia e também do cara do Headshot. E a sua única preocupação é o Bombsite. O TR aqui, ó, fica sem visão, não consegue ajudar quem está no Bombe. E o cara da areia, mano, também. Se ele subir, ele até tem uma visãozinha, mas assim, não é tão simples. Se você comer por dentro, fica mais fácil, mano. É uma smoke boa, pô. Só quem joga inferno sabe o quão é difícil dar um retake por aqui em cara A e com cara no Headshot. Para finalizar, uma que vai viralizar indo ao Bombsite B, você, de CT, vai travar nessa posição e mirar na ponta daquela antena. Você mesmo já vai sair correndo com o seu amigo, caso esteja na frente, enfim. Já vai vir correndo e fazer essa movimentação. Pronto. Acabou. Isso daqui é sensacional. Isso daqui, mano, é a nata da nata e o cara demora para te ver porque se ele estiver vindo daqui, ele vai abrir com o olho esquerdo. Você vai estar com o olho direito. E aí, mano? Aí é a lei do CS. Quem olha com o olho direito, olha primeiro. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Estamos quase chegando em 1 milhão de inscritos. Falta muito pouco. Se eu clico no botão de se inscrever, faz a diferença. O seu like também, porque com o like, o YouTube divulga o meu vídeo para mais pessoas e mais pessoas que você tem no canal. 1 milhão chega mais rápido também. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que é ruim pra caralho para ver se ele aprende alguma coisa. E é isso, manos. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal com o Show1337. Tchau.